Usou um homem chamado Martim, Rússio Martim, para vir no Brasil. Uma mensagem das eras, dos feiros, para falar aqui no Brasil que Deus levantou um profeta na América. A profecia também falava de um programa de rádio dos anos 70. E nos anos 70, exatamente, Deus levantou o pastor Joaquim Gonçalves Silva, em Goiânia, na Rádio Universo, e sacudiu e tremeu o Brasil. Ninguém, o Brasil está cheio de missionário e de cista, mas a nação foi sacudida. O Brasil ouviu a mensagem pura, a mensagem precursora. Veja bem, o ministério tinha morrido. Você sabe que para ressurgir tem que morrer. E 65 morreu. É bom brando, Deus levou e morreu no ministério. O que mais? Aí quando surgiu no Brasil, o povo dizia, não, mas você nem saiu de um morto. Não, não é morto, não. Os assembleiais diziam, não, então o batizado correto, vamos sair fora. Não, não tem o C, é correto, vamos sair fora. Não, não tem nem lavapé, vamos sair fora. O povo começa a sair fora. Se vocês têm a profecia, peguem a profecia aí na parede. Aí você vai ver que depois do rádio, ele diz assim, depois do rádio abriria uma outra mensagem, já mesmo, né? Só que num patamar, num nível mais alto, que seria ouvida aonde não pega o rádio. Então o MP3, com pilha, você ouve lá no fundo do mar. O senhor venceu nas montanhas, nas tribos de índio, nas matas. Aí, no ano 2000, Deus levantou sua voz no Brasil de novo. O cordeiro saiu do trono. A intercessão terminou. O povo ficou, não, mas... Não, o cordeiro saiu do trono, não. Saiu. Está aqui, ó. A intercessão terminou. Está aqui. Jesus já veio aqui, ó. A gente está até com a porta aqui, irmão. Deus teve um novo nome para revelar a sua palavra. O livro está aberto. Os três homens. Que Deus deu um novo nome para trazer a mensagem aqui no Brasil, os livros. Outro para pregar a mensagem no rádio. Outro agora, para despertar a igreja que os seres estão revelados. Para bater em cima desse risco de ressurreição isolada, de dualidade. Gente, é Deus trabalhando. Ao Pai agradou dar-lhes o reino. Então, onde está o seu tesouro? Ali também está o seu coração. Essa é a mensagem do dia. Glória a Deus. No capítulo 17, verso 37. Que isso é a nossa mensagem. Não tem por ser de Deus e mensagem para pregar. A não ser sete senhores. Sertomões. Novo nome. Isso aqui é o nosso tesouro. Respondendo, disseram nisso. Onde, Senhor? Ele diz, dois estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. Dois estarão numa cama. Um será tomado, outro será deixado. Dois. Responderam. Mas, Senhor, onde é que é isso aí? Onde estiver o corpo. Aí se adjuntarão as águias. Onde estiver o corpo. Onde é que está a mensagem do dia? Onde está a revelação dos trovões, dos sete senos, do novo nome? Ali vai ter que adjuntar ainda. Não diz que adjunte outro passo, não. Glória a Deus. Só que existe uma terceira. O pastor Admar pregou lá em Triciúma. Eu gostei muito daquela mensagem. Existe a terceira puxada falsa. Em Apocalipse, capítulo 6, o cavaleiro, o cavalo branco, que tem arco, que tem flecha. Logo, logo, ele aburra de corpo. Você pode ver, tem creche, logo, já está mudando de corpo. Logo, já está mudando de pastor. Logo, já está mudando de igreja. E tem a terceira puxada verdadeira, que é Apocalipse 19. Porque de Apocalipse 19, ele vem com o novo nome. O nome está na coxa. É um branco que não muda. Um branco original. É original. Então, há essa terceira puxada aí, falsa. Porque, veja bem, os de violita, pegaram os pão boloreiro e vieram encontrar com o Josué. Dizem, não, nós servimos mesmo de Deus. Nós somos da mesma, sabe? Nós somos dos trobóis, não com o bom. Ou nos sapatos, como ele está gasto. Ou nosso pão, como ele está boloreiro, que já está até bem podre. Mas saiu quentinho. Nós somos da nossa casa. Faz aliança conosco. Eles estavam com medo de Josué. Por isso se uniram. Por isso se uniram ao inimigo. Josué, mais tarde, soube que eles eram dali de perto mesmo. Eles não criam em Deus coisa nenhuma. Mas eles fingiram que creram. Tem gente que está fingindo que creram. Tem gente que diz, não, pastor. O senhor é o homem mesmo da hora. O que o senhor está pregando é verdade. Mas eles não creem nada. Eles estão procurando um lugar para se esconder. Porque se eles crescem mesmo, eles mostrariam fruto de fé, de revelação. Estaria aqui, gente. Louvando a Deus. Hoje, às vezes, o que é terceiro puxado é amor divino. Amém. Glória a Deus. E esse povo não crê em coisa nenhuma. Eles não sentam aqui porque eles têm medo de apanhar mesmo. É verdade. Aqui tem homem honesto, que paga direito às contas. Sincero. Que não vive mentindo. Não vive caluniando. Não vive de porta em porta. Falou de um, falando de outro. Gente que zela bem. Pelo sangue de Jesus. Amém. Mombrana disse que se você tivesse duas gotas do sangue de Jesus Cristo, aqui é uma mensagem de confirmação e evidência. Se você tivesse duas gotinhas do sangue de Jesus, Mombrana disse que você colocaria sobre o seu peito. Ele disse aqui, e você andava com todo cuidado para não tropeçar, para não cair. Aquele copo, e ele não cair pelo chão. Você iria. Mas nós temos aqui hoje algo que é maior do que o sangue de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui o produto que o sangue comprou. Amém. Que é eu, que é você. E o povo não tem cuidado com isso. Os pastores não tem cuidado. É verdade. Aí tem cuidado é com o livro da mensagem. Livro, certeza. Guarda bem guardado aqui. Até nem lê, para não estragar. É verdade. Tem cuidado com a Bíblia. Nem lê, para não estragar. É verdade. Mas com aquilo que a Bíblia comprou. Que o sangue comprou. Que é eu, é você. É isso. Fora de Cristo, eles não tem cuidado. Aleluia. Anda com o sapato, pisa com o sapato de cravo, onde anjos tem que pisar. Verdade, Senhor. Fala de um, fala de outro. Glória a Deus. Fala de pastor, fala de ungido. Depois fica vagando. São crentes virtuais. Estou na internet. Aí manda e-mail para o pastor Osmar, dizendo, nós estamos conectados aqui. Um pouco conectado com o pastor Osmar, um pouco conectado com o Porto Alegre, um pouco conectado com o Goiânia, um pouco conectado lá com o Brasília. Alguns momentos eles ficam conectados com todo mundo. É verdade, Senhor. Começa a explorar todos os sites. É verdade. Gimionitas, fingidos. É. Estão procurando, até fugir, procurando lugar para se esconder. Quando eles veem a sombra negra da morte, que é correto para cá, vai ser atarde demais. É. Não, é verdade. Teve um fingido desse aí, que foi lá para o pastor Osmar, dizendo, não, Senhor, agora é o meu pastor. Passados uns meses, já buscou assistência com o outro. É. Fingidos, falso. E as mulheres vão atrás dessas coisas estragadas, porque também são estragadas. Não prestam. Aonde estiver, deixaram. Fingidos, falso. Fingidos, falso.